Leonardo Giordano, eu queria muito estar nessa tua plenária, mas você sabe do tamanho da crise que a gente está enfrentando, então nós estamos agora aqui em Brasília, mas é de mandatos por um seu que nós precisamos, de mandatos pela esquerda, construído em conjunto com os movimentos sociais e nacionalmente também, viu? Leonardo, eu estou convencido que a gente tem que mudar radicalmente essa política econômica, porque nós fomos conhecidos como um partido que fez a grande inclusão social brasileira. Não somos nós, não pode ser o PT que vai fazer a regressão social, aumentar o desemprego e tirar pessoas, porque tem consultoria já calculando que 10 milhões de brasileiros podem sair da classe C para a classe D e E. Por isso que eu tenho dito às pessoas que defender o mandato da presidenta Dilma é também lutar pela mudança da política econômica, porque mantido esse rumo, nós vamos ter aumento de desemprego e vai ficar mais difícil para a gente ir com força para as ruas e enfrentar o golpe da direita. Então nós estamos num momento dramático da nossa história, mas nesse momento é que a gente precisa de companheiros como você, como o teu mandato, que se constrói na esquerda com os movimentos sociais, para pressionar o governo da presidenta Dilma a mudar de rumo. Eu sei que as coisas não estão fáceis, agora é fundamental que a gente se mostre nesse momento combativo, preparado para enfrentar nas ruas à direita, mas também com força para influenciar os rumos do nosso governo.